Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos mostrar no nosso aplicativo o que é possível de se visualizar sobre o sistema respiratório. Então, antes da gente começar, eu queria chamar a atenção do fato de que vocês vão ver que eu deixei separado para vocês tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório, já que a faringe é uma estrutura que pertence aos dois sistemas. Então, vamos lá. O que dá para a gente ver aqui? Primeiramente, vocês podem observar que aqui a parte cartilaginosa do nariz externo não está presente. Então, aqui em cima vocês conseguem ver a raiz do nariz que é formada pelos ossos nasais, a parte óssea. Quando é removida essa parte cartilaginosa, de tecidos moles, músculo, além de pele, vasos sanguíneos e nervos, vasos linfáticos, a gente pode observar que sobra aqui uma abertura chamada de abertura piriforme. E aí vocês estão chegando que aqui existe uma estrutura óssea dividindo a cavidade nasal ao meio, é o sete nasal. Além disso, vocês podem observar que aqui na nossa cavidade nasal, vocês estão enxergando a estrutura aqui dentro da abertura piriforme, a estrutura com a presença das chamadas conchas nasais. Deixa eu só eu tentar fazer isso aqui e pronto. Essas seriam, então, as conchas nasais média e inferior, já que a concha narosa superior não dá para a gente visualizar aqui. E observem que aqui na imagem, a gente consegue visualizar que a cavidade nasal está sendo revestida por um tecido mucoso, que vocês estão enxergando aí, que é ricamente vascularizado e que está recobrindo toda essa cavidade nasal. Por que isso é importante? Primeiramente, porque nessa mucosa da cavidade nasal acontecem três processos, que seriam a filtração do ar, realizada pelos e cílios presentes ao meio dessa cavidade nasal. Acontece aquecimento do ar, realizado por esses vasos samuínos bem fininhos, que são capilares samuínos presentes na mucosa. E acontece também a umidificação desse ar inspirado. Então, esses três processos juntos são chamados de condicionamento do ar. Então, se nós respiramos pelo nariz ou pela boca, nós chegamos na aríndida da mesma forma. Porém, conforme eu mencionei em aula teórica e também na aula prática, a gente tem que respirar pelo nariz, porque essa mucosa da cavidade nasal ou as forças nasais, realiza o condicionamento do ar. Dessa forma, a forma mais recomendada e correta de se respirar é pelo nariz. Ok? Bem, vocês podem observar que existe aqui a estrutura óssea do septo nasal, formada então por dois ossos. Esse aqui de baixo é o vômbrio, o de cima é o etimoide. Esses dois ossos formam o septo nasal, que está não apenas aqui na região anterior do septo nasal, mas ele vai até a região posterior. Ok? Bem, Dando continuidade então, gente, a gente consegue observar essa cavidade nasal que a gente viu aí que é fundamental para esse processo de respiração, por preparar o ar que a gente inspira. Na verdade, agora eu vou mostrar para vocês os quatro ossos que formam os seios paranasais. A gente não vai conseguir visualizá-los aqui, mas a gente já viu na nossa aula prática, mas eu quero mostrar quais são os quatro ossos. Lembrando então que esse aqui da testa, que forma o seio frontal, é o osso frontal, essa daqui é a maxila, e aqui por dentro do crânio eu vou mostrar a vocês a presença de dois ossos que formam os outros dois seios, né? Primeiramente, eu vou esconder aqui os ossos paranasais, só mesmo para ficar melhor para a gente visualizar, ok? Vou pegar o olho aqui, deixa eu virar o esqueleto para aproximar e mostrar o que a gente quer ver. Bem, então, aqui nessa imagem, fica claro, aqui na frente, esse é o osso etimoide e ele forma um dos setos dos seios nasais ou paranasais, os seios da face, e esse é o osso esfenóide, que vai ser então o mais posterior de todos e que também forma um dos seios paranasais. Lembrando que esses seios paranasais, eles são então revestidos por mucosa e ao serem revestidos por mucosa, ainda não se sabe a função completa desse seio paranasal, porém, sabe-se que quando a mucosa presente nesse seio paranasal, ela se inflama, ela causa uma doença chamada de siluzite, tá? Siluzite é a inflamação da mucosa daquele seio paranasal. Caminhando, então, depois que o ar entrou aí no nariz, cavidade nasal, ele vai chegar até uma parte que é a chamada faringe. Então, eu estou aqui com uma parte da faringe, que vocês estão vendo, que é a chamada orofaringe. É interessante ressaltar que, conforme eu mencionei anteriormente, como a faringe, ela tem três partes, ela é dividida em nasofaringe, a parte que está atrás da cavidade nasal, ela é chamada de orofaringe, a parte que está atrás da cavidade oral, e ela é chamada de laringofaringe, a parte que está atrás, aqui, da laringe, conforme vocês estão observando. Então, a faringe, ela vai ser um tubo muscular, que vai, basicamente, então, servir como uma via de passagem de ar para dentro do sistema respiratório. Depois que, então, o ar chegou aí até a faringe, quando ele chega aqui na orofaringe, o ar tem que se direcionar para a região anterior do pescoço, aqui na laringe, tá? Por quê? Porque é aqui na laringe que fica localizada abaixo desse ossinho aqui, que é chamado o ocioide, tá? Que a gente vai ter a passagem de ar para dentro do sistema respiratório. Eu vou remover aqui agora o sistema digestivo, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar. E aí, vou tentar, então, isolar aqui conjuntamente as estruturas da laringe. Enfim, eu não consigo, nesse aplicativo, eu não consigo isolar ela toda, tá? Mas eu vou isolar aqui para vocês o que, eu vou mostrar aqui para vocês o que importa. E para vocês identificarem as cartilagens da laringe, então, eu tenho aqui a cartilagem tireoide, que forma essa estrutura em V aqui no início, né? Na região anterior da laringe. Tenho aqui a cartilagem cricoide, tá? Que tem o formato de anel, que eu disse que abaixo dela se encontra, então, a traqueia. Então, a cartilagem cricoide marca o final da laringe em início da traqueia. Na vista posterior aqui, ó, eu tenho a cartilagem aretenóide, que é essa aqui em formato triangular. E, por último, eu tenho a cartilagem mais importante da laringe, que é, perdão, que é essa daqui, ó, que é a epiglônia. Então, a epiglote. Bem, pessoal, a epiglote é uma cartilagem que ela fica, né, abrindo e fechando para permitir ou não a passagem de ar para dentro do sistema respiratório, tá? Conforme a gente já viu anteriormente. Bem, falando sobre a traqueia, a gente sabe, então, que a traqueia é essa estrutura em forma de tudo que se encontra aqui, né? Que eu vou isolar para uma melhor visualização. Essa traqueia, ela é formada, então, por anéis cartilaginosos incompletos em forma de C, onde vocês podem ver que aqui a região posterior, ela está aberta, porque ela é fechada por músculo liso. E como eu não estou mostrando a parte de músculo, aqui ele não está aparecendo. Assim como também não estou mostrando a parte de tecido conjuntivo e por esse motivo, eu não consigo enxergar o ligamento anular que vai ser aquele que conecta a cartilagem, uma cartilagem à outra, ok? Então, aí a traqueia e a gente precisa de relembrar que ela tem uma bifurcação, que é ramificar em duas partes, uma bifurcação principal que forma, então, os brontos, chamados brontos de primeira ordem ou brontos principais direito e esquerdo. Bem, além disso, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o pulmão. Então, aqui eu estou vendo a pleura parietal, que eu vou esconder, depois eu vou ver a pleura visceral ou pulmonar. Lembra que são duas, uma única pleura, mas que se dobra formando dois folhetos, mais externo é o parietal e mais interno é o visceral. Então, escondi aqui, entre essas pleuras, existe uma cavidade, chamada cavidade pleural, que é representada, que é refleta de líquido. Uma pequena quantidade, mas uma quantidade importante para diminuir o atrito entre os folhetos pleurais. Vou remover também aqui do lado esquerdo, a pleura parietal e visceral, para que a gente tenha uma visualização completa aqui dos pulmões. Então, aqui eu estou enxergando o pulmão direito com o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Esses pulmões, eles... Lobo superior, médio e inferior. E esse pulmão direito, ele apresenta duas fissuras. Você está enxergando aqui a fissura oblíquo. E aqui, deixa eu tentar separar. Aqui é a fissura oblíquo. E aqui você está enxergando a fissura horizontal. Por isso, o pulmão direito tem três lobois. Superior, médio e inferior. Observe que o pulmão, que o lobo inferior do pulmão, está praticamente todo na parte de trás. Por outro lado, do lado esquerdo, nós temos o pulmão com uma única fissura, que é essa daqui, chamada de fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, só tem ela. Formando, então, o lobo superior aqui e o lobo inferior aqui embaixo. Ok? Bom, em relação à árvore brônquica, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês mais do que eu já mostrei na traqueia. Porque ele não está conseguindo pegar toda a estrutura lá dentro. Mas, então, o que eu vou tentar fazer... Deixa eu ver se vai... Ótimo, deu certo. Então, aqui, você está vendo, então, que a traqueia tem a sua árvore brônquica sendo dividida por traqueia e toda a sua ramificação até chegar nos alvéolos. E eu mencionei a vocês que essa árvore brônquica, né, ela vai ser importante porque ela vai conduzir o ar para as diversas partes do pulmão. Então, aqui, eu peguei o bronco principal direito, que é o bronco de primeira ordem, e eu disse que ele está formando um, dois, um, dois, três bronquios de segunda ordem, tá? Então, um, dois, três bronquios de segunda ordem, ou três bronquios lobares. E depois, vários bronquios segmentais. Vamos tentar agora, separar o bronquio principal esquerdo, para mostrar, então, que agora sim o bronquio principal esquerdo, não sei por qual motivo, tá? Foi, mas foi errado. Só um momento. Então, eu vou isolar aqui o bronquio. Agora sim, o principal esquerdo, deu certinho. Então, o bronquio de primeira ordem, primeira ramificação da traqueia, sendo dividido, então, em dois bronquios lobares, ou bronquios de segunda ordem. Um para o óvulo superior, e um para o óvulo inferior do pulmão. E depois, existem outras ramificações, que seriam os bronquios de terceira ordem. Pessoal, isso daqui foi uma forma significada de complementar o nosso conteúdo, uma vez que a gente já havia previamente conversado, inclusive utilizado o próprio aplicativo para dar nossa aula durante a aula teórica. Tá bom? Então, foi só uma forma de complementar. E é isso. Dessa forma, a gente encerra o nosso sistema respiratório. Até a próxima.